Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vocês devem estar percebendo que o ângulo mudou, foi dali pra cá. É porque eu comprei uma câmera nova na viagem. Se você não soube dessa viagem que eu falei no último vídeo do dia 10, se eu não me engano, nas últimas duas semanas eu viajei pra Orlando. Eu visitei alguns parques da Disney, da Universal, aquele da Suor, enfim, um monte de parque. E eu acabei comprando uma câmera nova, que é com essa que eu estou gravando. Eu cheguei ontem, hoje é dia 27, e eu ainda não arrumei nada, tipo, meu quarto tá uma bagunça ainda. E eu decidi, antes de arrumar meu quarto, gravar um vídeo mostrando as coisas legaizinhas que eu comprei, pra, sei lá, porque deu vontade de gravar. E no dia 26, assim que eu cheguei em casa, sério, foi assim que eu cheguei em casa, eu entrei no blog e postei o novo layout, que tipo, ficou super bonito, super foda. E eu pedi pro Kevin, do blog Culto, que se escreve Culto, eu falava Culto, tipo, até ontem. Eu pedi pra ele essa ajuda, e ele reformou tudo, tipo, o que eu tinha feito tava legal, e o que ele fez ficou foda, tipo, sem mais. Acessem lá o blog e vejam lá. E aproveitem e acessem também o blog Culto, que é parceiro do canal e do blog. E se você não viu o vídeo, que eu já mencionei antes, do aviso da viagem, eu tinha falado que eu ia tentar gravar algumas coisas lá. E acabou que eu consegui gravar, eu gravei com essa câmera, que é uma GoPro. É... eu gravei 5 horas, se eu não me engano, de coisas no parque. Então, vai ter vídeo ao longo dos próximos meses. O que eu pretendo fazer é pegar cada dia de parque e dividir em vídeos. Por exemplo, um vídeo no domingo tal sobre o parque X. E aí eu vou fazer um vídeo falando sobre aquele parque, dando dica, falando onde você deve comer, onde você não deve comer, o que você deve fazer, onde você deve ir, enfim, várias dicas, assim, pras pessoas que querem ir, ou que não querem ir, ou que não vão, mas querem conhecer. Sei lá, ainda não sei ainda, ainda não editei, mas eu já vi as imagens ficaram bem legalzinhas. Tem algumas que não, mas tem umas que sim. E é isso. Vamos às coisas que eu comprei. Vamos começar com as coisas que eu comprei no parque. E, bom, a primeira coisa oficial que eu comprei na Disney foi no Animal Kingdom, foi esse globo de neve da montanha-russa do Everest, que, cara, eu achei esse globo de neve muito bonito. É um yeti segurando o globo de neve, e dentro do globo de neve tem a montanha-russa do Everest. E essa montanha-russa é muito maneira. Eu não consegui gravar a minha reação na montanha-russa, mas eu gravei o pós-reação, tipo, de todo mundo quase morrendo. Enfim, vocês vão ver isso no vídeo do Animal Kingdom. Esse pote aqui eu comprei no Magic Kingdom. É um pote que veio pipoca. Veio muita pipoca. Esse pote aqui é temático da atração mais nova que tem lá no parque, que é da Mina do Tesouro dos Sete Anões. E, bom, é um carrinho da Mina do Tesouro. E é um pote. Outras coisas que, na verdade, eu não comprei no parque, mas eu ganhei, foram Bottoms, porque se você conhece alguém que já foi, você sabe que eles dão Bottoms para os visitantes. Esse aqui é o do First Visit, que é da Disney. Aí é, tipo, a primeira visita que você fez. O segundo é o First Visit da Legoland. O terceiro é o da Reunião de Família, que aí tem pessoalzinhos incríveis. E o quarto e último é esse aqui. No dia que eles deram esse aqui pra gente, eu acho que não tinha o do First Visit da Universal. Eles acabaram dando esse aqui pra gente, mas... Enfim, é brinde, é de graça, então eu tô aceitando. No parque do Harry Potter eu também comprei essa varinha, que não está abrindo. No parque do Harry Potter eu comprei essa varinha, que é a varinha do Voldemort, ou Valdemort, não sei como é que se pronuncia. No mesmo dia que eu comprei a varinha, eu comprei a caneca da Butterbeer, que é a cerveja amanteigada. A caneca é muito bonita, eu gostei muito, eu queria a caneca, mas a Butterbeer é horrível. O Thiago, que é o meu cunhado, ele aparece provando a cerveja no vídeo que a gente prova, e ele provou, e ele adorou, e tipo, foi ele que tomou a caneca inteira, porque só ele gostou do grupo inteiro. E a última coisa que eu comprei no parque do Harry Potter foi o Vira Tempo, que não está virando agora, aqui virou. É um Vira Tempo e tipo, funciona de verdade. Tá, senão volta no tempo. Mas tem areinha, e a areinha fica descendo. E é legal. Esqueci de comentar também, que a minha irmã, ela me deu esse chaveiro da Grifinória, que vem escrito o meu nome aqui embaixo. Eu achei muito maneiro. No SeaWorld eu comprei essa... sei lá o que que é isso. Se eu não me engano, por mais um dólar, você podia comprar esse tipo de pote, ao invés do pote feio e normal de plástico. E aí eu preferi optar por essa, porque eu gosto de brinde. E lembranças são legais. Eu também comprei no parque da Disney, esse Mickey, que é o Mickey com a camisa de 2015. Eu sei lá porque eu não comprei, eu achei o Mickey bonito, e porque ele tem uma camisa do ano que eu fui. Então vai ser uma boa recordação. No parque da Legoland eu comprei bastante coisa. Eu comprei esse Lego, que na verdade é a nave do Han Solo, que ainda eu não montei. Eu comprei três saquinhos surpresa, dos personagens dos Simpsons. E veio a Marge, o Bart e a Maggie. E eles vêm com vários acessórios, e tipo, estão espalhados ali na mesa. Se eu não me engano, cada pacotinho desse aqui foi 3 dólares e 20 e pouquinho. Ou menos, até eu nem lembro. Mas eu sei que, tipo, cara, é Lego e é personagem, e eu gosto. Também estava na promoção os personagens do Star Wars, se eu não me engano, esse aqui foi 3 dólares. Eu não sabia que, tipo, era um imã. Eu achava que era só personagenzinho, mas aí veio o imã, tipo, preso, não tem como você tirar. Eu esqueci de falar também que eu comprei na Legoland um chaveirinho do Star-Lord. Ele é um dos principais do Guardiões da Galáxia, então vocês me devem conhecer. Ele tá com aquela armadurinha do começo do filme. Eu também comprei esse chaveiro, que eu acho que é um chaveiro, do Mãos desse ar. É a melhor animação, tipo, já produzida no mundo pra mim. Eu nem sei onde que eu vou botar isso aqui. Na Universal, eu comprei essa claquete. Sei lá, eu queria ter uma claquete e tava, tipo, 12 dólares. Aí eu falei, ah, vou levar uma claquete. E aí, é legal porque ela abre e fecha igual a uma claquete de verdade. Você pode anotar as coisas aqui. Lá nos parques da Disney tava vendendo bastante placa, tipo, placas... de placas. Eu comprei essa, que é do Yoda. Aviso, você precisa ter essa altura pra entrar. Aí é o Yoda, coitado pequenininho, com a orelha do Mickey. Comprei também essa placa, que é do Mickey de 2015, que é pra eu lembrar da viagem. Só depois que eu fui perceber que isso aqui era uma placa de carro. Mas como eu sou fora da lei, eu vou pendurar no quarto mesmo assim. E a última placa que eu comprei foi essa. Lá nos Estados Unidos, as placas são mais ou menos assim. Só que, óbvio, sem a orelha do Mickey. Agora, coisas que eu comprei em lojas à parte. Eu sei lá, eu queria uma caneca e tava, tipo, promoção, duas canecas por 20 dólares. Aí eu comprei uma e minha irmã comprou outra. E aí eu comprei essa. E ela comprou, se não me engano, um do M&M marrom. Tipo, era uma caneca grande, assim. Enfim, eu não lembro. Eu comprei também um dispenser do M&M, só que tá lá embaixo, na cozinha. Eu vou filmar ele funcionando e ponho aqui pra depois vocês verem. Ou então você pode ver a foto dele lá no meu blog. Eu vou deixar a foto de tudo isso aqui lá no blog, num post especial falando sobre isso e com mais detalhes e tudo mais. E quando eu fui comprar um celular numa cidade vizinha a Orlando, porque não tinha iPhone em Orlando, tipo, tinha acabado todos, eu perdi uns 60 dólares no mínimo naquela loja. Eu comprei essa Targis. Eu tava querendo muito comprar uma Targis. Eu finalmente comprei. Eu comprei também esse pacotinho aqui, que é, tipo, vai vir um personagem de surpresa aqui dentro. Eu não sei qual é o personagem ainda. E eu vou abrir agora pra vocês saberem junto comigo qual é. Calma, tá difícil aqui. Depois de quase perder todos os dedos da mão e do pé e os dentes, eu consegui abrir. Vamos ver qual o personagem é. É. Olha que maneiro. É o Mini Cyberman. Eu vou... Apesar disso aqui não ser Lego, eu vou deixar perto da minha coleção de Lego que eu acabei de iniciar. Dito ao Tomu, eu também comprei esse caderno. Eu vou anotar todas as minhas ideias ou resenhas ou rascunhos pro blog aqui. E... Enfim. É isso mesmo. E as duas coisas que, assim, eu mais gostei, que não se encaixam em bonecos ou colecionáveis, o Blu-ray de Maze Runner, que vem o Comic Book. Eu tava em dúvida entre comprar o da Kiki, em português, ou dos Estados Unidos que vê o Comic Book. E aí, como eu ia viajar, eu preferi optar pelo Comic Book. Eu vou deixar fotos do Comic Book lá no blog. E, tipo, é muito maneiro. Vem duas histórias. Vem a história da Comic Con e a história oficial e... exclusiva daqui do... do Blu-ray. E outra coisa que eu gostei muito, que eu acho que foi uma das melhores compras que eu fiz, foi o CD do Bastille, All This Bad Blood. Eu tô torcendo muito pra que eles venham pro Rio de Janeiro quando eles vêm fazer o show do Lollapalooza. Gosto de quase todas as músicas daqui. Tipo, só tem uma ou duas que eu não gosto, mas, enfim, é o CD do Bastille. E... é isso. Se você me acompanhou durante a viagem no Snapchat, você viu que eu encontrei logo nos primeiros dias o Jon Snow em boneco pop, Funko. E eu acabei levando. E acabou que lá na Toys R Us eu só achei o Jon Snow... Eita, ele tá ao contrário. O Jon Snow e o Mini Groot que ele é Bobblehead. O último pop-funk que eu consegui comprar foi o Tyrion ou Tyron. Ele é aquele anão do Game of Thrones, você deve conhecer. Comparando a outros pop-funco, ele é um pouquinho menor do que os normais. Tava ali no fundo do vídeo, eu já ia esquecer que eu tinha comprado que é tipo um pote. Eu não sei o que que exatamente é isso, mas é a cara do Jack, do Estranho Mundo de Jack. Se você já ouviu aquele clássico da Disney do Tim Burton, então, é ele. Eu achei muito legal porque, cara, imagina ele botar uma vela aqui dentro e ficar tipo brilhando assim. Enfim, eu acho que é pra botar vela pelo menos porque tem um furo aqui no meio. Eu também comprei várias camisas tipo temáticas da Disney, de outros desenhos, de outros filmes, de várias coisas, só que estão todas lavando então não tem como eu mostrar aqui pra vocês mas ao longo do ano eu com certeza vou usar todas elas aqui nos vídeos do canal e então vocês uma hora ou outra vão conseguir ver as camisas. Então, se você ficou com pena de mim, né, porque não tem ventilador por causa do barulho, fechei a janela, fechei a porta, tô morrendo, não tem ar-condicionado, se você ficou com pena de mim, deixa um joinha aqui embaixo pra você ver me ajudar muito. Se inscreva aqui no canal porque vai vir muito vídeo diferente esse ano. Não deixe de acessar lá o blog pra tanto ver um novo layout quanto pra ver o post sobre essa bagunça toda aqui. E é isso. Tchau!